Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e hoje eu vim aqui te apresentar um novo mercado que pode literalmente mudar a sua vida assim como mudou a minha. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos, olha só, tô morando aqui ó, de frente pro mar, no Rio de Janeiro, olha que paisagem bonita. E eu quero mostrar pra você os resultados que eu tô tendo trabalhando pela internet, olha só. Vou pegar aqui o meu celular, pode ver que é o meu mesmo, eu tô com a minha foto, tá? E aí eu vou te mostrar aqui ó, no aplicativo, abri o aplicativo, ó. Abrindo aqui, e olha o resultado que eu tô tendo, mais de R$260 mil em vendas que eu já fiz, tá? Tenho disponível aí pra sacar mais de R$260 mil, tá? E por que que eu tô te mostrando isso aqui? Pra você ver que esse mercado realmente funciona. Mas eu vim aqui, não é pra mostrar só os meus resultados, porque mostrar meus resultados é muito fácil. Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o meu método e estão tendo também ótimos resultados. E já estão aí mudando de vida através do marketing de afiliados. Dá uma olhada aí nos resultados dessas pessoas. Opa gente, meu nome é Yuri Ribeiro, tenho 22 anos de idade e sou aluno do João Pedro. Aplicando todas as técnicas que ele ensina no curso Robô Milionário, eu consigo ter ganhos mensais de mais de R$10 mil. O mês ainda nem acabou e eu já consegui faturar mais de R$6 mil. Olha que mês passado eu faturei mais de R$12 mil. Quer aprender a ter esses resultados? Clique aqui embaixo. Então como você pode ver, esse mercado ele realmente funciona. Basicamente você vai vender produtos de outras pessoas já prontos e vai receber comissão pra cada venda que você fizer. E eu tô aqui te oferecendo a oportunidade de participar do meu método. E clicando aqui no link aqui embaixo você vai ter acesso ao meu método, as minhas aulas, ensinando como que eu faço. Eu uso robôs pra tá fazendo as vendas, por isso que eu faço tanta venda assim. E você também vai ter acesso a produtos exclusivos pra você vender. Tá bom? Então você vai ter acesso a um método único. Ninguém oferece isso aqui no Brasil, né? Então se você tem interesse nisso, tem interesse em trabalhar pela internet, fazer seus próprios horários, trabalhar de onde você quiser e quando você quiser, então clica no link aqui embaixo. Vem fazer parte, tá? Assiste o vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a mudar de vida. Assim como eu mudei a minha. Eu trabalho nisso desde 2013, tá? Desde 2014 com resultados. Eu tenho certeza que eu posso te ensinar. E enfim, clica aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro de verdade.